Fala galera, depois de brincar no arvorismo e tomar um belo café, é hora da recriação do hotel Fazenda Império do Vale. E a brincadeira começa nesse belo gramado, onde era o local de secagem do café aqui na fazenda. Fala galera, depois de brincar no arvorismo, é hora da recriação do café aqui na fazenda. Fala galera, depois de brincar no arvorismo, é hora da recriação do café aqui na fazenda. Fala galera, depois de brincar no arvorismo, é hora da recriação do café aqui na fazenda. Marrom, marrom! É marrom! Agora na tia! Marrom, marrom! É marrom! Agora na tia! Agora na tia! Dona chiquinha! Tem xixi na caretinha! Enganou sua vizinha! Quer a caldo de galinha! A vizinha bebeu! Enganou sua vizinha! Quer a caldo de galinha! A vizinha bebeu! É targuinha correr, timeassa vizinha! Guarraguinha corran! Corranha e o culpadoουν aquele! Quero não imitar uma galinha com dois barrenhos! Quero não imitar uma galinha com dois barrenhos! Schifarão! e fila. Basta uma atrás do outro, ok? A gente morre. Gente, para de me empurrar. Eu vou cair e vou morrer. A gente morre. A gente morre. Tem alguém aí que não pode ter contato com leite? Quer elérgico? Tia, agora é 11h42 da manhã. É 11h42. Está adiantado, duas horinhas. Está só adiantado um pouquinho. Quem aí nunca tirou o leite da barca, levanta a mão. Quem nunca tirou? Eu nunca tirei. Então, geral que o dedão para cima assim, todo mundo, até quem já tirou, todo mundo, geral. Colocou para cima o dedão, virou para baixo. Isso aqui agora é a teta da nossa barca. Esses dois dedinhos da outra mãozinha, vai prender o leite, os outros três de baixo, aperta e faz... Porque se a gente fizer assim só, o leite não sai. Tem que prender de cima e apertar com os três de baixo. Ok? A tia azeitona vai mostrar como que saiu o leite. Aperta aqui. Aperta aqui. Ó! Ó, a tia azeitona. O leite sai assim. Essa patinha é galada, gente. Aperta aqui. Ó! E dentro daquela vento, leite aonde, papeles que dá leite a beleza. É dado. Peles que é macia. Esse aqui, ó, é o banquinho do sozinho. Que é mamar. Um banco de uma pena só. Vocês irão sentar nesta região e essa será colocada ao chão. Os paparazzi que quiserem tirar foto, do lado do fotógrafo e a filhinha ali com a tia Gigi, ó. Não, mas olha ali. Segundo piso, é onde vocês vão ver. Vai lá. Vem daqui, esse. Senta um pouco. Tá, vamos lá. Opa, ela caiu. Tá, dois, para lá. O que deu? 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 Aqui, ó, legal. Vocês vão para da vila? Com o dedinho. O que deu? Sai a vaca, tem isso. Ela pode aparecer. O que deu? 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 Aqui, apaz. Oi? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí